Eu sei que não estou sozinho, que neste meu caminho, você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto, nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu confesso, tu és meu Deus, meu Salvador, o Dono do Universo. Contigo eu sou, mais que vencedor, contigo eu sou, mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Eu sei que não estou sozinho, que neste meu caminho, você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto, nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu confesso, tu és meu Deus, meu Salvador, o Dono do Universo. Contigo eu sou, mais que vencedor, contigo eu sou, mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Contigo eu sou, mais que vencedor. Contigo eu sou, mais que vencedor. Contigo eu sou, mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor.